Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vale, vale, Gê? A Gê que é a dona do negócio, vale? Vale, eu acho que ela esqueceu É, mas vale, mas nunca mais Então repita, vai lá Ela vai dizer alô de novo Atenção, diz alô, Gê Alô? Tinha portadora, tem renafantes. Um novo conceito de maquiagem. Tá bom. Valeu, valeu. Levou pra casa sombra, batom, blush, máscara pra cabelo, que eu vi que agora a G botou também máscara pra cabelo. Quem tá falando? Lucas, tudo bom, Lucas? Tudo. O Lucas tá querendo ganhar maquiagem pra quem, Lucas, que você ganhou essa maquiagem? Pra minha mãe, que vai fazer aniversário. Então, pronto. Aí é que merece mesmo. O Lucas tá aí querendo ganhar maquiagem pra mãe. Fica na linha e fala com a nossa produção, tá bom, Lucas? Ganhou o prêmio mesmo errado, porque ele é um bom filho. É, bom filho, né? E homem é mais difícil pra saber essas coisas, né, Gê? Exatamente. A mãe dele merece. Com certeza. Obrigada, Gê. De nada. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito de maquiagem. Terça-feira que vem tem mais, tá? Olha, você que tem do outro lado, são 12 horas e 13 minutos. A gente acabou de fazer o nosso agora premiado pra preparar o seu coração pra fortes emoções, porque a ronda policial do programa da Comunidade tá no ar. E a gente já volta aqui trazendo destaque pra você sobre a prisão de três homens suspeitos de arrastão na área do Alvorada, zona centro-oeste da capital. Os suspeitos ainda atiraram na polícia. O Juscelio Paiva que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Juscelio. Altaciosos os assaltantes que estavam fazendo um verdadeiro arrastão na área do Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Segundo a polícia militar, o último deles foi em um restaurante localizado na Rua Zero, onde pelo menos seis pessoas, entre funcionários e clientes, foram feitas reféns. Os suspeitos fugiram do restaurante, levando dinheiro e também pelo menos seis celulares das vítimas. Só que durante a fuga, eles estavam em um carro celta, esse aí das imagens, e os policiais militares da 17ª SICOM fizeram uma abordagem na avenida Desembargador João Machado, também na área do Alvorada. Só que os suspeitos reagiram e efetuaram um disparo contra a guarnição. Felizmente, o tiro não acertou os policiais e os suspeitos foram presos, identificados como sendo o Tiago Gomes Saboia, de 19 anos, o Maicon Risonildo Lins de Jesus e o Diogo Urbano da Silva, de 18 anos. A polícia conseguiu recuperar R$ 285,00 em dinheiro, além dos celulares roubados das vítimas no restaurante, e também apreendeu esse revólver calibre .38, que estava com cinco munições intactas e uma deflagrada. Os suspeitos foram levados ao 10º DIP, onde foram autuados pelo crime de roubo majorado e também de porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. Todo menino novo, como diz a Nilce aqui no meu ouvido, né? Os meninos jovens podiam estar usando essa força, essa juventude toda, esse vigor físico, para trabalhar, para levantar saca de cimento, né? Para carregar caixa lá no porto da cidade, trabalhar como avulso, capinar um quintal, trabalhar honestamente, levar dinheiro para a família honestamente, mesmo que fosse pouco, mas não. Agora tem um monte de mães chorando na porta da delegacia, dizendo que o filho foi preso justamente. Tem um monte de mães que vão tentar levar comida para eles na polícia, na penitenciária, né? Que tristeza, né? Olha só o que a gente vê aí, o que é o índice de criminalidade. E outra, antigamente, via a polícia, largava a arma e se entregava. Agora eles estão atirando contra. Ninguém está se entregando mais, não. Estão ficando corajosos, hein? Bandidagem está ficando corajosa. Daqui a pouco a casa cai para essa bandidagem aí. Ela já está caindo. Devagarzinho vai caindo um tijolo, vai caindo uma telha. Daqui a pouco a casa toda cai. E aí acaba com essa palhaçada de ficar reagindo contra a polícia. 12 horas e 16 minutos, a polícia conseguiu apreender cerca de 11 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos em uma embarcação no porto de Manaus, no porto da Manaus Moderna. Quem foi lá conferir e traz as informações para a gente é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. A polícia apreendeu na tarde dessa segunda-feira, por volta das 3 horas, 11 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação atracada aqui no porto da Manaus Moderna, no centro, na zona sul da cidade. De acordo com o diretor do DENARC, a apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina realizada aqui no porto. As equipes, elas realizavam buscas em embarcações vindas de Tabatinga, município distante, 1.108 quilômetros em Ea Reta da capital, quando aconteceu o flagrante. A equipe estava no interior da embarcação quando encontraram uma mala aparentemente abandonada no convés do barco. Ao abrirem a bagagem, Márcia, eles encontraram 11 tabletes de maconha do tipo skunk. O proprietário da mala não foi localizado até o momento, mas as investigações em torno do caso vão continuar até que os responsáveis pela droga sejam identificados e possam responder criminalmente pelo ato ilícito. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno. Cada quilo, cada grama é imprescindível no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de entorpecentes no nosso estado. Cada grãozinho de droga que é apreendido pela polícia é imprescindível. Nós já tivemos aí três toneladas, mais de três toneladas, que foram apreendidas nesse início do ano, tanto pelo exército quanto pela polícia civil, pela delegacia especializada em... pela delegacia de crime de combate ao crime organizado. Agora a gente traz aqui uma apreensão da delegacia de narcotráfico, no combate ao narcotráfico e a gente traz os aplausos merecidos a essa delegacia, a essa pessoa que trabalha instantaneamente no combate ao tráfico de drogas. Não só o delegado, é o departamento, né? Não só o delegado, mas toda a equipe de investigação, os policiais civis que vão todos os dias lá, ficar de campana, ficar de mutuca, olhando o criminoso, olhando o traficante, recebendo a denúncia anônima e vai lá, recebe a denúncia anônima e vai lá, correndo o risco de morrer para poder combater a criminalidade, combater o tráfico de drogas. Mais uma denúncia anônima que levou aí a polícia a essa apreensão de drogas. Ninguém foi preso, mas pelo menos trouxe, tirou esses 11 quilos aí da rotina das famílias que têm usuários de drogas dentro de suas casas. Porque se tem uma coisa que é desesperadora, é um usuário de drogas dentro de casa. É desesperador. Todos choram, todos rezam, todos dobram seu joelho na beira da cama pedindo a Deus para fortalecer o coração de quem é usuário de drogas para sair dessa vida. todos da família, todos, todos. E é uma desgraça o uso de torpecentes dentro dessas casas. Então quando a gente vê aí, nem que seja um grama, um grama apreendido, já é de extrema importância, porque é um grama a menos que entra nas famílias das pessoas. Então a gente traz para você aí mais essa apreensão. Parabéns a toda a polícia que trabalha incansavelmente no combate ao tráfico de drogas. Essa doença, esse crime que acaba com as nossas famílias, acaba com a segurança do nosso, das nossas cidades e do nosso estado como um todo, do Brasil inteiro. 12h19, policiais trocaram tiros com criminosos na tarde dessa segunda-feira no bairro do Educandos, na zona sul da capital. Dois suspeitos foram presos, um foi baleado e o outro está desaparecido. Vamos acompanhar na reportagem. Rodrigo Sales da Silva, de 20 anos, e Chaide Dutra da Paz, de 18, foram presos por policiais da Força Tática. Com eles, foram apreendidas uma pistola 380 e seis munições intactas. Mas eles chegaram a trocar tiros com os policiais. A troca de tiros aconteceu no bairro do Educandos, zona sul da capital. Policiais da Força Tática foram até o local depois de receber denúncias de que pessoas estariam traficando drogas naquela área. Quando nós chegamos no local, já fomos logo recebidos com disparo de arma de fogo por quatro elementos que estavam próximo à água aqui, próximo do rio. Desses quatro elementos, nós conseguimos avistar dois com armas, um com arma longa, que era um fuzil, e o outro com essa pistola aqui. Ao todo, quatro pessoas estão envolvidas no tiroteio. Durante a perseguição, os criminosos tentaram fugir em uma voadeira. Mais um deles foi baleado, e o outro suspeito, que estava com o fuzil 762, caiu no rio. Pelo que a gente observou, eles estavam fazendo a segurança ou aguardando algum carregamento importante. Porque para estar nesse horário, com esse armamento, na beira da água, não é normal, não é comum. Nós geralmente temos esse tipo de ocorrência na parte da noite. Os dois presos foram transferidos para o segundo jeep. Mais mães e mais famílias que estarão na porta de penitenciária para poder levar comida para eles. E olha que deve ter tido muita mãe que deve ter dito, sai dessa vida, não faz isso, deve ter apanhado, deve ter tudo, né? E infelizmente está aí preso, porque o dia a casa cai. O que caiu na água e que a polícia está dando aí notícia, né? Está dizendo que se jogou lá no Igarapé e está desaparecido. Nós temos uma foto dele, que ele publicou recentemente, esse suspeito, foto com esse armamento pesado. Você está acompanhando imagens aí do suspeito que está desaparecido e que também atirou contra a polícia nessa ação de ontem, na segunda-feira, lá na zona sul da cidade. Você está vendo aí a foto dele? Essa foto já tinha circulado nos grupos dos jornalistas aqui, nos grupos aqui da redação. Desde domingo que essa foto está sendo veiculada, onde a gente vê aí essa amostragem, né? Porque isso é uma amostragem. A pessoa está aí boçal, se amostrando e agora ele está desaparecido. E foi a partir dessa foto que a polícia correu aí na investigação, através de denúncias também, e chegaram nesse local onde eles foram recebidos com tiros. Um está sendo atendido lá no 28 de agosto, o outro está desaparecido, que é esse aí. E dois estão presos. Que a polícia vai fazer o quê? Vai dizer, não, gente, calma aí, não atira não. Vai perder a vida? Não, são pais de família. É pai de família que está numa guerra, está numa luta, numa luta todos os dias combatendo o tráfico de drogas e lutando com gente que não tem nada para perder, que não tem amor por pai e por mãe. Porque se tivesse amor por pai e por mãe, não era bandido. Porque qual é o pai, qual é a mãe que quer ver filho bandido? Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver filho criminoso? Qual é o pai, qual é a mãe que se fica orgulhosa de foto como essa? Ninguém, né? A polícia civil prendeu um homem de 26 anos, acusado de ter matado uma idosa de 84 durante um assalto no centro de Manaus. Que barbaridade! Uma barbaridade! E é o Juscelio que conta. Barbaridade, né Juscelio? Barbaridade e covardia, né Marcelo Asmar? Foi o que fez esse homem, o Tiago Pereira Guimarães, no dia 22 de dezembro do mês passado, depois de entrar na casa de uma idosa de 84 anos. A idosa é essa aí, a dona Iolanda Tomé Seabra, ela que estava sozinha em casa no momento da invasão do suspeito, mas ele foi preso 15 dias depois pelos policiais civis aqui da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E eu estou inclusive com o delegado titular da DEFD, Adriano Félix. Delegado, eu queria que o senhor comentasse primeiramente a situação do dia desse crime. É, segundo relatos aqui, durante o depoimento dele na delegacia de roubos e furtos, ele menciona que se aproveitando da vulnerabilidade dessa senhora e da oportunidade de estar na residência aberta, né, ele adentra, anuncia o roubo e no momento que ele está pegando a televisão e o celular, ela vem pra cima dele reagir. Foi aí que ele deu um soco nessa senhora e ela veio cair. Depois disso, ele menciona que ao levantá-la, ela morde no braço dele. Foi quando ele dá o sulavanco e acaba enforcando ela, tendo um trauma na coluna cervical, fazendo com que ela parasse de respirar. Agora, é importante frisar que a senhora ainda chega com vida no hospital, né, e logo depois, durante as 24 horas, vem a óbito. Não temos dúvida que foi um crime bárbaro praticado por um indivíduo realmente de alta periculosidade, que tem várias passagens pela polícia, já responde por outros roubos e agora responderá por mais um crime bárbaro de latrocínio. Agora foi uma ação até rápida aqui da DF de delegado e a situação é que o Tiago, ele ainda levou os objetos da casa, da residência da idosa e vendeu ainda naquela área lá do centro. Perfeito. Nós temos essa imagem desse indivíduo carregando a televisão, essa imagem nos levou até esse suspeito, né, e ajudando, nos auxiliando a prendê-lo. Agora, não posso deixar de parabenizar a equipe de investigação que não mediu esforços, trabalhou diuturnamente durante o período natalino, no intuito de retirar de circulação esse suspeito de alta periculosidade. Como é que fica a situação do Tiago agora com a justiça? Ele responderá pelo crime de latrocínio e será encaminhado ainda hoje ao presídio. Muito obrigado ao delegado Adriano Félix e Márcia. Falando nessa questão da ação da polícia aqui, inclusive a filha da dona Yolanda, a Sandra Sarkis, veio de outro estado, do estado do Pará, acompanhar esse trabalho investigativo e hoje ela esteve aqui na delegacia para agradecer o empenho dos policiais que realizaram a prisão do Tiago e inclusive foi ela quem encontrou a mãe dela caída lá na residência. Deus foi muito bom porque eu cheguei e encontrei com vida para levar para o hospital. A gente ficou 24 horas e por ironia do destino, ela faleceu no dia da missa, de sétimo dia do meu irmão, porque eu vim a Manaus para isso. Mas enfim, eu quero agradecer ao chefe de investigação, Guimarães, que me deu toda atenção, a equipe foi muito atenciosa, todas as minhas dúvidas tiraram e me ajudaram, apoiaram inclusive. Daqui da delegacia, o Tiago deve seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino lá na BR-74, onde deve ficar a disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva, é muito triste a gente ver essa situação. Esse menino, ele nasceu de chocadeira, ele não deve ter mãe não, porque se ele tivesse mãe, ele no mínimo pensava, pô, pode ser minha mãe, podia ser minha mãe aqui, né, sendo vítima dessa violência toda que eu estou causando. Uma pessoa de alta periculosidade, uma pessoa que não pode ficar solto nessas horas aqui, eu mais uma vez discuto aqui a situação da pena de prisão perpétua. Tem gente que não tem que ficar, não tem que ficar solto por aí não. Se eu tivesse que pagar um imposto para deixar a gente presa a vida toda, eu não ia reclamar. Porque é muito melhor ter alguém preso a vida toda e sem circular na sociedade, trazendo risco de vida, trazendo risco de matar as pessoas e roubando as coisas das pessoas, não era melhor pagar? Porque tem gente que diz assim, ah, eu não vou pagar para deixar bandido preso. Pagaria, eu pagaria, eu pagaria, eu pagaria. Porque é melhor do que uma pessoa dessa, um ser humano, um indivíduo desse, não vou nem chamar de ser humano, um indivíduo desse matar uma senhora de 84 anos que não tinha nenhuma capacidade de se defender, puxou a última dignidade que ela tinha para poder defender a casa dela, desse bandido, desse cidadão que está aí e ele acabou esganando. Você vê as imagens aí? Uma hora e 43 minutos, você está vendo aí, uma hora e 43 minutos, aparece o horário, no dia 22 de dezembro de 2017, está aí, uma e 42, vai já mudar o relógio, uma e 43. Ela já estava lá desacordada na casa dela e ele levando o televisor. Lembrando que eu conversei com a filha dela, essa que deu entrevista aqui para a nossa equipe de reportagem, no dia do velório, no dia 24, eu estava lá conversando com ela e ela disse que chegou a conversar com a mãezinha dela, graças a Deus teve tempo de se despedir da mãe e a mãe ainda disse, minha filha, eu me fingi de morta, eu me fingi de morta para poder ele me deixar ainda, me deixar com vida, porque ele deu um mata-leão na da senhorinha, trouxe uma lesão para a coluna cervical dela e ela não conseguiu sobreviver. Lembrando que uma hora e 43 esse crime aconteceu lá no centro da cidade, pela manhã às 8 horas na colônia Terra Nova, na Zona Norte, o filho de uma outra idosa, Lely Braga, também foi encontrada morta com as mãos para trás, amarradas, dois homens, aliás, ela foi agredida, não sabe quantos homens foram, mas ela foi agredida, espancada e foi assassinada também por causa de latrocínio, a gente espera que a DERPT com toda certeza também vai trazer o resultado para a gente. Parabéns mais uma vez a toda a equipe sob o comando do doutor Adriano Félix. Para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai encerrando, vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, amanhã é quarta-feira, Bruninho está comigo no estúdio, né Nilza? E tem também o Na Minha Casa Agora, você que está aí do outro lado, uma boa tarde, até amanhã.